Olha, novela, a gente sempre brinca, a gente sempre fala assim, novela, essa questão do casal romântico numa novela, conduz a trama, é um clássico isso, então a gente brinca assim, olha, você tem que ter química, se você é chamado para fazer um par romântico, seja quando você for adolescente, ou seja, quando você for um protagonista adulto, ou seja, quando você, em qualquer idade que for, você tem um compromisso com aquele momento e você tem um compromisso para entregar para o público alguma coisa que seja verdadeira, que seja, no caso romântico, se for um casal romântico. Então, eu sempre lidei com isso de uma forma muito profissional, com bons truques, eu acho que tem detalhezinhos que são fundamentais para você fazer um bom par romântico, você tem que ter uma boa química, mas... Que truques! Os truques, na verdade, assim, todo mundo pergunta assim, o beijo, o beijo técnico existe ou não existe? Ah, eu ia perguntar sobre isso, já avançou. Já avancei. O beijo técnico, existe ou não existe? Existe. O que é o beijo técnico? O beijo técnico é você não botar língua, né? Porque você, imagina, você vai contracenar com uma pessoa, sei lá, uma atriz que está conhecendo, você tem que ter respeito para essa atriz, né? Então, você não pode fazer uma cena, isso é o que eu penso, né? Você não vai fazer uma cena e... Entendeu? Então, você tem um limite ali. Agora, é com energia, é com olhar profundo, é com você falando um bom texto, é você ter as pausas certas, você ter uma pegada certa, eu acho que isso são os truques que eu quero dizer, né? Mas com respeito. Eu acho que isso aí... Agora, você pode ver algumas cenas assim, milhões de cenas que eu fiz assim com várias grandes atrizes, parceiras, maravilhosas, foram sempre com esse respeito que eu estou te falando, mas se vê que tem vigor, tem virilidade, tem paixão, e as pessoas compram essa... Compram essa ideia, né? Que a gente tem que transmitir isso, né? Você está iludindo o público de que aquilo é real, né? Então, é isso. Além disso, né? Além dela estar... Não sei quem dirigiu essa cena. Foi o Marquinhos Shetman, Marquinhos Shetman. Marquinhos, você é insuportável, porque olha, mas é lindo, de um bom gosto extraordinário. Essa cena... Estou convencido. Isso aí, quando eu falo do truque, é isso. Isso é um truque, né? Ali, você não tem duas pessoas se beijando... Não, é... O olhar da Eliane, você viu o olhar dela para você aquela hora? Incrível, incrível. Eu digo, opa, estou junto. É, a Eliane e a Eliane é uma grande parceira. Essa novela foi um fenômeno, né? Essa novela deu... América. América. Ela deu 70 pontos, picos de 70 pontos no último capítulo. É uma loucura. Uau! E numa época que não tinha, a gente não tinha essa coisa de rede social, não tinha nada disso. Não tinha iPhone, não tinha telefone, assim, de você ficar dividindo o sucesso e vendo no momento. Quando essa cena foi para o ar, essa não era uma cena programada, né? Que você recebeu na sinopse, você sabia que isso ia acontecer. Isso foi acontecendo. Isso foi uma construção dos personagens, como a novela é uma obra aberta, né? E a Glória gosta muito disso, né? Isso foi acontecendo. Os personagens foram se conhecendo e o público foi pedindo isso. Como é que eles agiam com você na rua? Nossa, uma loucura. Não, isso virou uma loucura. Isso foi uma febre, né? Quando passou essa cena e que o público não aguentava mais, eles estavam pedindo esse beijo, foi... Você sentia no ar essa energia. Teve milhões de situações. Eu ia chegar no avião, entrar no avião e as pessoas baterem palmas no avião, assim. Aí eu sentar as aeromoças com o crachá escrito Viúva Neuta. Ai, que boidinho! Aí vi a outra Viúva Neuta. Então, tiveram várias coisas engraçadas. Ai, que legal isso! Foi um sucesso delicioso, assim. E a Eliane, eu não posso deixar de falar, a Eliane é uma parceira dos sonhos, né? Porque é uma atriz consagrada. Sim. É. E eu, naquele momento, eu já tava construindo uma boa carreira, mas ali foi um momento crucial pra minha carreira também. Então, a Eliane, como uma atriz consagrada, ela foi uma parceira, assim, dos sonhos, né? Eu tava numa energia com muita disposição e vontade de fazer dar certo, né? E a gente surfou essa onda juntos, assim. Ela é perfeita. Falar em surfar. Uma novela que mexeu com todo mundo, inclusive com teu amigo aqui, foi Araguaia. Foi beijo técnico? Foi, eu juro que foi. Eu juro que foi. Mas esse é o barato. Eu tenho que também jogar um pouco de lenha na poeira. Não, o beijo, pra mim, o beijo técnico é você não botar a língua. Tá. Pronto. Agora, você tá com a energia ali daquele momento, porque eu acho que quando você, né, mistura as coisas, e é feio, né? Quando você vê uma língua saindo ali, é deselegante, né? Já é forte do jeito que tá. Tá, eu achei que tá bom demais. Já tá bom, não pode passar disso. Era a Cleo? A Cleo, a Cleo. Maravilhosa. A Cleo, assim, outra parceira incrível, né? Incrível. Um star quality, né? Tem um brilho, tem uma pessoa incrível também, assim, ficamos muito amigos.